Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo super legal. A Bia me pediu muito e vocês também me pediram muito. Pra gravar o vídeo dizendo sim a tudo na loja de brinquedo. Aonde, Bia? Na Cotarão! Com Clara Bela! A Clara Bela apareceu. Ela pediu pra vir na loja de brinquedo. Ela dará na loja de brinquedo. As regras vão ser o seguinte. Óbvio que não vai ser sim a tudo, tudo, tudo. Que senão a gente vai a falência. Eu vou ter que dizer sim a tudo. A Bia e a Clara Bela. Só que eu posso convencer a Bia e a Clara Bela A não pegarem o brinquedo que elas querem. Mas eu não posso falar não. Eu tenho que falar sim. Ou tentar convencer elas pegarem outra coisa. Ou não levar. Mas sem falar não. Entendeu? Entendeu, filha? Eu não entendi o que ele falou. Você é boazinha comigo? Por favor, você é boazinha. Então tá bom. Bora lá pra loja de brinquedos? Sim! Uh! Aqui tem uma área super legal, Bia. Que é uma área da promoção. Gosto bastante. Então tem bastante brinquedos por aqui. E a Bia vai ver o que ela quer. Não tem que dizer sim. Ou tentar convencer. Para não levar. Você quer algum livro, Bia? Quero. Você pode escolher. Mãe, eu posso levar esse? Sim! É! Olha, esse livro de cachorrinho. Eu amo animais! Ai! Que lindo! Agora pode colocar no carrinho, Bia. É! Bia, Bia, eu quero aquele cachorrinho que parece com a Chloe. Pega pra mim. Ah, mamãe, eu posso levar esse? Mamãe. Esse aqui? Sim! Sim! E esse aqui tá baratinho. Então eu não preciso convencer de que não é pra levar, né? Então eu acho que vale a pena. Ida! Ida! Que é o quê? É o quê? É porque ela... Bonitinho! Eu posso pegar uma? Uma boneca? É! E você não acha que tá bem caro pra uma boneca pequena dessa? Olha, é 35 euros e a outra é 39,99. Vamos ver outras coisas? Tá bom? Depois, se a gente não achar nada legal, a gente volta, tá bom? É mesmo, é? Tudo bem? Tá muito satisfeita, não. Olha! Tudo aquele vídeo, Tente, não pegar! Ai, que bonitinho! Ai, que feio! Feio não, é bonitinho assim também. Ai, que feio! Não se嚣iu, eu quero ver! Ai, queычas? Ai, queixas? Ai, queixas? Ai, queixas? Ai, só no meu copy Esse macaco Meu filho, ele é muito caro Ele é muito grande Ele é muito grande, olha o tamanho dele Ele é do seu tamanho É do seu tamanho, olha É maior que ele É maior Tchau amiguinha, até outro dia Um abraço Isso, Silvana family Silvana family é o que ela mais gosta E agora eu tô ferrada Não tem cama, eu convenci ela Que ela não tem que levar Seja boazinha comigo, hein Tá sendo boazinha Comigo, gente, tá escolhendo Com muita calma, muita cautela Que bom, né Isso é esse? Que que é isso? Mais cama, filha Você não tem cama lá? Ué, pra outros convidados Com esse valor Você consegue comprar? Deixa eu ver, acho que uma família Olha lá Eu quero comprar uma família Olha, gente Esse aqui, essa família aqui É quase o preço daquela beliche Lá com um armáriozinho Então acho que valeria mais a pena A família, né? Então eu posso Sim, pode É Vai dar um carrinho Ah, onde que eu desisto? É aqui Olha, que legal Que legal Que legal Que legal Qual é essa boneca aqui? É tipo uma Frozen essa boneca? Sim, let it go A Frozen não A Frozen é o nome do filme Que burro Que burro Dá zero pra ele Ah, essa gostei É uma Elsa Eu sempre confundo É uma Elsa? Uhum Deixa eu ver Mas você não acha que... Tem muito boneco em casa? Não Ó, tem Baby Born Tem a Clorabela A Clorabela é Humana Tem Baby... É, a Clorabela é Humana, desculpa Ah, as Baby Lives Mas você só brinca com o Subora Femina Mas isso não é Bebê não tem Mas já tá acabando o frio Essa boneca de frio Já tá acabando o frio, né? É melhor escolher uma coisa assim Que você vai brincar mais? Por que 50 euros, gente? Como é que é isso? Toma aqui os 50 reais Quem me deram se fosse 50 reais? 50 euros? Gente, multiplica por 4 e pouca Ai, essas bonequinhas eu me adoro Eu faço esse? Deixa eu ver Uma bonequinha Sim, pode Mamãe, eu faço esse? Mamãe, eu faço esse? Ah, amor, deixa eu pegar pra você Esse aqui, o que é isso? Explica, Baby, explica Explica Isso daqui vem em uma massinha E isso Tem um adesivo Que vem o seu gatinho Aí Tem um pacotinho Que é o gatinho Eu quero, eu quero, eu quero Tá bom Supresse, eu gosto Mas Fala pra mamãe Fala pra mamãe Mamãe Eu faço esse? Sim 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 Eu tenho que falar sim 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 Nossa Nossa, que barulho Olha, mamãe Olha essa torre Se tirar um pedaço Ele cai Se tirar um errado ele cai, né? É Ah, legal, divertido, dá pra gente jogar É Pode levar? Ah, gente, é divertido, né? Dá pra jogar Entre família Ah, sim, pode, sim Mãe, eu quero, eu quero um dentista Ela já tá um tempão, desde que a gente chegou na Espanha pedindo o joguinho do dentista Eu falei, não, Bia, não, Bia Não, Bia Só no dia das crianças Só no dia das crianças Ela escolheu outra coisa Tá bom, pode Sim Tem uma música aqui Mamãe, eu posso levar esse leão e essa leoa? Sim, pode Então, gente, acabamos de sair da loja de brinquedos A notinha está aqui Gastamos 90 euros 90 euros, gente Trouxemos algumas coisinhas, porque senão ia falência, né, gente? Estamos aqui no carro, pra colocar as coisas no carro E não compramos sacola, porque aqui tem que comprar sacola separado Aí nós já temos sacola dentro do carro e trouxemos aqui no carrinho Olha, nós trouxemos aqui o dentista A gente trouxe a torre Silvanian families, a torre, o livrinho da Bia Ó, os bonequinhos que a Bia gosta de brincar Tá feliz, Clarabella? Eu adorei o vídeo de hoje, eu tô muito animada pra brincar com todos esses brinquedos com a Bia Eu também, Clarabella Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Assim como nós gostamos também Foi muito divertido, muito legal Não esqueça de inscrever-se no canal De deixar o seu like Deixe muito like Pra gente saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários também Mais sugestões de vídeos pra gente gravar Não esqueça também de ativar o sininho da notificação, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!